Olá, eu sou a Marisa do grupo Jerezinho da Tia Dete. Então, a receita de hoje irá ser milkshake. Pode ser o somente da sua preferência. O meu é pé de moça. Então, eu vou fazer o milkshake. Primeiro, você vai precisar de duas... Pode ser da sua preferência, mas eu vou colocar duas colheres, tá? Gente, essa é a segunda colher, gente. Gente, tudo isso que tá aqui é tudo da Taco Air, menos o canadinho. Pronto, eu já pus duas colheres, mas pode ser da sua preferência, como eu disse. Agora, eu vou pôr 150 ml de leite. Agora, vocês vão colocar a hélice. Depois, a tampa. É só encaixar, gente. Agora, é só chacoalhar. Tem que chacoalhar bem. Muitíssimo. Gente, ficou assim. Agora, é só tomar. Hum, que gostoso. Eu tô esperando o seu, hein? Produtos da Taco Air não tem igual. Tchau. Tchau.